Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de correção. Então, corra, prepare o seu material, pegue o seu livro módulo 3, o seu livro de caligrafia e juntos iremos fazer as correções. Vamos lá? Vamos iniciar pelo nosso livro módulo 3. Na página 30, nós estudamos sobre o poema A Casa e as questões propostas foram as seguintes. Na página 30, exercício número 1. Contorne as imagens que representam quem são os dois grandes amigos do poema A Casa? Qual que era para você circular? O tijolo e o cimento. 2. De acordo com o poema, o que surge do abraço do cimento e do tijolo? A moradia. Página 31, exercício número 4. Observe as imagens a seguir e marque um X no quadrinho ao lado da imagem que se parece com a forma do poema que você lê. Como nós conversamos na aula presencial, um poema, ele tem desenho e o texto, ele é colocado de um lado e em sequência o desenho. Então, a resposta correta é o segundo desenho. Exercício número 5, ainda na página 31. Descifre o enigma a seguir e descubra o nome que se dá a cada linha de um poema. Vela menos lá, mais rato menos ato, mais sofá menos ufá. Nós formamos a palavra verso. Exercício número 6. Escreva a primeira letra do nome de cada um dos desenhos e descubra o nome que se dá a cada conjunto de versos. Nós descobrimos a palavra estrofe. Acertou? Então, agora vamos para a próxima página. Prágina 32. Nós assistimos a história, o rato do campo e o rato da cidade. E para responder os exercícios, nós observamos a capa do livro, o rato do campo e o rato da cidade. Então, página 32, exercício número 2. Escreva nos espaços abaixo as palavras da capa do livro que começam com a letra C. Então, nós temos aí campo e cidade. Contorne a primeira sílaba de cada uma das palavras que você escreveu acima. Então, é para você contornar can, de campo, e si, de cidade. Letra B. Leia as duas palavras em voz alta e assinale com o X a resposta correta. A resposta correta aqui. Campo e cidade. A letra C tem sons diferentes nessas palavras. Página 33. Exercício número 3. O rato da cidade decidiu conhecer a casa do amigo do campo. No caminho, tinham quatro palavras. Cesto, tecido, doce e cipó. S. Letra A. O som da letra C nas sílabas destacadas é igual ao som da letra C de qual palavra? Vamos ver quais são as sílabas destacadas? C, 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 C e C. Ela se parece com qual som? Cidade ou campo? A resposta correta é cidade. Letra B. Quais vogais acompanham a letra C nas sílabas destacadas? É a vogal E e a vogal I. Exercício número 4. O rato do campo resolveu conhecer a casa do amigo da cidade. Nós temos aí quatro palavras no caminho, que é caminhão, coragem, cuica e acordar. As sílabas destacadas é ca, co, cu e co. Letra A. O som da letra C nas sílabas destacadas é igual ao som da letra C de qual palavra? Da cidade ou do campo? A resposta correta é campo. Quais vogais acompanham a letra C nas sílabas destacadas? São as vogais A, O, U. Na página 34, era para você observar as palavras escritas na casa, fazer a leitura e colorir. Pinte cada tijolo da casa conforme a legenda seguir. De amarelo nós colorimos as palavras casa, cuia, coração, cubo, cola, castelo, coelho e cabide. E de azul as palavras com C e SI. Cidadão, cereja, cigarra, céu, cinema e ciência. Fez certo? Então, agora exercício número 2, ainda na página 34. Pinte as sílabas que formam o nome das imagens. Cinto. Então, o cinto tem duas sílabas. Sim, to. Você vai colorir onde está o sim e o to. Segunda imagem. Se, no, ra. A palavra cenoura tem três sílabas. Então, você vai colorir três quadradinhos. O C, no e o ra. E o último desenho é o desenho de uma cebola. O que você vai colorir? O C, o bó e o lá. Professora, apareceu aqui outra letrinha, outra sílaba C, depois do bó. Mas, essa não é para colorir. Se não, fica outro nome. E nós temos que colorir na ordem. Ce, bó, lá. Acertou? Então, agora vamos para a página 35. Foi onde trabalhamos a vogal mais o S. Foi a família silábica do AS, ES, IS, OS, US. Exercício número 1. Observe a imagem abaixo. Nós temos aí a imagem de um ônibus. Você usa ou já usou o meio de transporte retratado na imagem acima? Escreva no espaço abaixo o nome desse meio de transporte. É o ônibus. Para escrever ônibus, nós precisamos do O, do N, do I, do B, do U e do S. Contorne a sílaba com a letra S na palavra que você escreveu. Então, qual foi a sílaba que você contornou? O bus. Qual a posição da letra S na sílaba que você contornou? No início da sílaba ou no final da sílaba? O S está no final da sílaba. Observe se você marcou a resposta correta. Exercício número 2. Contorne as palavras que possui a letra S no final da sílaba. Nós temos seis palavras aí. Sofá, lápis, selo, óculos, sol e paraquedas. As respostas corretas é... Óculos, lápis e paraquedas. É para você contornar. Página 36. Algumas palavras foram separadas em sílabas e essas sílabas estão embaralhadas. Escreva as palavras de acordo com a numeração. Então, as palavras que formaram foi... Antes, susto, simples, vírus e pires. Corrigiu? Acertou? Então, agora vamos para o exercício número 1, ainda na página 36. Escreva o nome de cada uma das imagens abaixo. Apareceu escada, estojo, vestido e fósforo. Observem como que se traça a letra cursiva. Qual é a pauta, qual que é a linha que cada letrinha ocupa. Certo? Se você fez errado, apague e corrija para você aprender a traçar as letras na caligrafia de forma correta. Dando continuidade na correção, agora nós iremos para a página 39. Nós estudamos sobre a letra G, o som do G e do G e nós tivemos aí a imagem da casa ecológica. No exercício letra B, leia as palavras a seguir, depois contorne em cada palavra a sílaba que possui a letra G. Então, nós temos ecológica e descarga. Você vai circular o G da palavra ecológica e o G da palavra descarga. Página 40. O som da letra G nessas duas palavras são iguais ou diferentes? Isso mesmo, são diferentes. Então, você vai marcar o X no segundo quadrado. Exercício número 2. Veja os nomes de dois objetos que costumamos ter em casa. Geladeira, frigideira. Contorne as sílabas que possui a letra G. Era para você contornar o G da geladeira e o G da frigideira. Letra B. O som da letra G nas sílabas que você contornou é igual ao som de qual palavra? É igual ao som da palavra ecológica. Letra C. Escreva no espaço ao lado as vogais que acompanham a letra G nas sílabas que você contornou. Então, quais são as vogais? A vogal E e a vogal I. Exercício número 3. Leia outras palavras que possuem a letra G. Gaveta, morango e agulha. Contorne as sílabas que possuem a letra G. Então, qual era para você contornar? O Gá, o Gó e o Gô. Conseguiu? Fez corretamente? Então, o som da letra G nas sílabas que você contornou é igual ao som da letra G de qual palavra? Da descarga ou da ecológica? Gá, Gó, Gú é igual ao som da palavra descarga. Letra C. Escreva nos espaços abaixo as vogais que acompanham a letra G nas sílabas que você contornou. São as vogais A, O e U. Página 41. Exercício número 1. Organize as letras e descubra o nome das imagens abaixo. Então, olha só como que ficou o nome dessas imagens escrita com a letra cursiva. Todo início de palavra, de resposta, de lista, nós começamos com a letra maiúscula. Então, aí nós temos Giz, Gelatina, Girafa e Gelo. Observe se você escreveu as quatro palavras corretamente. Agora, dando sequência, vamos fazer a correção na página 45. Erra sobre o trava-língua do texto 1 e do texto 2, das páginas 44. Então, página 45, número 1. Escreva no espaço abaixo o nome do personagem do texto 1. O nome do personagem é o Pedro. 2. O que o Pedro compra? É uma calça, uma camisa ou uma capa? É uma capa. Escreva no quadrinho ao lado quantas vezes a letra P apareceu no texto. Então, vamos lá olhar no texto. No texto número 1. Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, você vai escrever o número 7. Página 46. Exercício número 4. Releia o texto 2. Depois, contorne a palavra que completa a frase abaixo correspondente. O chapéu era? Chocante. Circula a palavra chocante. Qual das palavras abaixo? 5. Qual das palavras abaixo rima com a palavra que você contornou acima? É a palavra saltitante. Então, você vai marcar um X. 6. Pinte o animal que foi citado no texto 2. O animal que foi citado foi o sapo. 7. Leia o trecho a seguir retirando do texto 2. Solta sapos saltitantes. Qual é a primeira letra da palavra desse trecho? Escreva essa letra no quadrinho abaixo. É a letra S. Letra B. Escreva no quadrinho abaixo quantas vezes essa letra apareceu no texto? 5 vezes. Muito bem. Agora, vamos dar continuidade nas correções de língua portuguesa, mas no nosso livro de caligrafia. Você vai abrir na página 40 e 2. Nós estudamos sobre a consoante N. Olha só como que ficou o traçado da família silábica do Na, N, N e N, N, NU. O exercício número 2. Forme palavras seguindo as setas. De acordo com as indicações das setas, formamos a palavra nublado e novelo. Olha como que se escreve utilizando a letra cursiva, se você escreveu corretamente. Página 43. Observe as imagens a seguir. Nó, natação e ninho Como que ficou aí na primeira sílaba? É a palavra nó Segunda sílaba, com duas sílabas, ninho E com três sílabas, natação Observou como que se escreve nó, ninho e natação? Então agora número 4 Contorne a palavra que corresponde à palavra destacada Nós temos aí o novelo A palavra que corresponde à palavra destacada É a do meio, que está escrita com a letra cursiva Nós temos aí nariz, novelo e nunca Então é a segunda palavra Nuvem é a primeira Olha aí, nuvem, nabo e ninguém A terceira palavra é natureza E usando a letra cursiva ela está em terceiro lugar O exercício número 5 da página 43 Escreva três palavras que começam com as sílabas a seguir Na, ne, no ou nu Essa atividade é individual Então se você escreveu outras palavras diferentes da que eu vou falar agora Não precisa apagar Certo? Eu estou dando as sugestões do que eu escrevi Com o na nós temos nariz, nabo e nave Com o ne, neve, nenhum e neto Com o nó, noiva, noite e nome Com o nu, nunca, nunca e nuvem Certo? Se você não conseguiu fazer as três palavrinhas de cada sílaba Você pode copiar Já na página 44 Nós trabalhamos a consoante R Olha como que ficou o traçado da letra R Da família silábica R, R e R e R Exercício número 2 Pinte as imagens cujos nomes iniciam com a letra R A resposta correta é Rede e rodo Escreva o nome das imagens que você pintou Então observa como que se escreve rede Como que se escreve rodo E na página 45 Era para você completar a ficha com as características de cada animal Essa atividade também é pessoal Do jeito que você fez usando a sua criatividade ficou correto Certo? Então a nossa correção de caligrafia E de língua portuguesa fica por aqui Ok? Dando continuidade Nas atividades agora de matemática No nosso livro módulo 3 Página 110 Nós estudamos sobre medidas Medindo comprimentos Exercício número 1 Contorne de vermelho a árvore mais alta Contorne de azul a árvore mais baixa Então veja como que ficou a resposta correta Página 111 Contorne os lápis que possuem o mesmo comprimento Os lápis que possuem o mesmo comprimento é o lápis verde e o lápis vermelho Número 2 Ligue cada criança ao seu nome De acordo com as dicas Marcelo é o mais alto Então veja só quem é o Marcelo Júnior e Amanda tem a mesma altura Então olha só Amanda está de vestidinho vermelho E o Júnior de calça azul E quem ficou sem a dica Foi a Isabela Que é a menina de vestidinho Lilás Observou como que ficou a atividade? Acertou Então parabéns A nossa correção de matemática Fica por aqui Agora nós iremos fazer a próxima correção Ainda no nosso livro módulo 3 Vamos para a correção das atividades de ciências As atividades de ciência que nós realizamos foi da página 137 Então o que era para você ter feito? Observar as duas imagens e fazer um sol na imagem que representa o dia Então olha só qual foi a imagem correta Foi a primeira imagem Veja só como que ficou o desenho do sol Dando sequência na página 140 Exercício número 1 As fotografias a seguir são de um mesmo local em diferentes períodos de um dia Assinale o quadro da imagem em que conseguimos enxergar o ambiente com mais detalhes É a fotografia A Você marcou na fotografia A Então você acertou Número 2 Junte as letras que estão nos quadros azuis Na sequência em que aparecem E descubra o nome de um objeto O nome desse objeto é Lâmpada elétrica Acertou? Acertou? Não esqueça dos acentos Do acento circunflexo na lâmpada E do acento agudo na palavra elétrica Página 141 Pinte de azul A moldura da cena que representa o período da noite E de amarelo a que representa o período do dia Então veja como que ficou A primeira imagem é de dia Você vai colorir de amarelo E a segunda de azul Você coloriu de azul E para completar a frase O período do dia Se inicia quando o sol aparece no horizonte E termina quando ele se põe Já a segunda frase Vamos completar com a palavra Noite O período da noite Se inicia quando o sol se põe E termina quando o sol aparece no horizonte Página 142 Nós aprendemos a olhar horas exatas no relógio E era para você marcar o horário do recreio da Márcia Que é às 10 horas Então observe como que ficou Ponteiro pequeno Direcionado para o 10 E o ponteiro grande Direcionado para o 12 Acertou? Então agora vamos para a página 146 Estudamos sobre o calendário E era para você colorir no exercício 4 Os dias da semana em que você vai à escola Ou os dias que você estuda Que você assiste as nossas aulas online Então quais são esses dias? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira Página 147 Observando o calendário Qual é o mês representado? É o mês de agosto Número 7 Quantos dias tem esse mês? 31 dias Em qual dia da semana será o dia 25? Será numa terça-feira Já o próximo exercício É uma resposta pessoal É para você circular o mês em que você faz aniversário Eu faço aniversário em outubro Então eu marco outubro Mas você vai marcar no mês que você faz aniversário Página 148 Era para você numerar as cenas de 1 a 6 Na sequência em que elas geralmente são realizadas durante um dia Então olha como que ficou 1 Acorda de manhã 2 Tomar café da manhã 3 Almoçar 4 Tomar café da tarde 5 Jantar E 6 Dormir a noite Página 149 As palavras foram amanhecer e anoitecer Quando o sol nasce O que que acontece? O dia amanhece E quando o sol se põe, o que que acontece? Anoitece Acertou? E a última atividade é agora para construir o gráfico na página 150 E analisar esse gráfico Então vamos lá Letrinha A Todos os meses do ano tem aniversário em sua turma? Sim B Em que mês do ano há mais aniversariantes? No mês de setembro E qual é o mês que tem menos aniversário? Tem três meses Janeiro, fevereiro e junho Acertou? Essas são as nossas atividades realizadas no nosso livro módulo 3 de Ciências Então agora nós vamos para outra correção Para a correção da disciplina de História Agora nós iremos fazer as correções das atividades de História No nosso livro módulo 3, página 182 Como é que ficou os quadrinhos de acordo com a legenda? Olha só Letrinha A É a família que tem pai, mãe, avó e cinco filhos B Família com pai, mãe, um filho e uma filha Estão observando a imagem? Letra C Família com mãe, filho e avó E letra D Família com pai, mãe e filho Então olha só De acordo com o nosso livro ficou B C D A Na página 183 Era só para você colorir a imagem das famílias Página 186 Associe cada fotografia à sua legenda Nós temos duas fotografias aí Uma fotografia do passado e uma da atualidade Então como que ficou aí o exercício? Nos dias de hoje é comum as famílias serem menores que no passado? É a família B Há cerca de 80 anos era comum as famílias serem maiores que atualmente? É a fotografia A Acertou? Espero que sim Parabéns E para encerrar nossas correções de hoje Nós vamos agora para o nosso conteúdo de Geografia As atividades de Geografia Nós iniciaremos a correção na página 206 Pinte os desenhos que representam situações ou atitudes corretas que você gostaria de ver na rua onde você mora Então vai ficar corretamente as figuras Recolher os dejetos dos animais Ruas asfaltadas e arborizadas Rua com faixa de pedestre e manter a calçada limpa São apenas essas imagens que você deve colorir Então na página 208 Era para você observar Os elementos que apareceram no caminho do Mário Da casa até a escola Então os elementos são O correio, o mercado, a padaria e o cinema São só quatro elementos, ok? A página 209 é a resposta pessoal Já a página 210 Olha só como que ficou O caminho que leva as crianças ao seu lugar de destino O primeiro é o menino que vai para a piscina nadar O segundo caminho que a menina vai para a escola E o terceiro caminho que leva o menino à quadra de futebol Crianças Quando você for ligar esse caminho, contornar, né? Faça a pintura Fica muito mais bonito e visível, certo? Continuando na página 214 Também é a resposta pessoal Que é quais são os elementos que são semelhantes ao que você costuma frequentar Bem, praia não tem aqui Mas supermercado, parque É os lugares que a gente mais frequenta aqui em Goiânia O parque, quem vem para a escola no presencial, né? Estão indo para o parquinho E sempre ou apenas, pelo menos uma vez no mês de 15 em 15 dias Ou até mesmo uma vez na semana A nossa família vai ao supermercado Página 215 O exercício número 3 Era para você desenhar um lugar que pode ser caracterizado pelos elementos abaixo Casa, lavoura, criação de animais, estrada de feio Esse lugar é uma fazenda E agora Na página 221 Veja só quais são as partes que completam a fotografia A imagem do lugar onde mora Tainá Viram só? É a primeira e a quarta parte E por último, página 222 Quais são os elementos que apareceram na imagem acima? Foram a árvore, o carro, o barco, a casa, a ponte e o poste Crianças, conseguiram realizar as correções? A nossa correção fica por aqui Tenham um excelente dia Um grande beijo E até a próxima Tchau!